Porque tá todo mundo me perguntando, Vanessa, como que você tá conseguindo fazer isso sendo mãe tempo integral e nona de casa? Então eu vou gravar esse vídeo falando sobre essas perguntas e respondendo também algumas dúvidas, tá? Primeira pergunta, Vanessa, os códigos educativos pagam de verdade? Então, é óbvio, gente, eu não estaria botando minha cara aqui pra falar sobre um aplicativo falso que não paga. Mas tem duas coisas que vocês precisam fazer pra dar certo direitinho. Um, tem que colocar um e-mail válido no seu nome, porque é nesse e-mail que você vai fazer o pagamento de acesso e receber as informações. Então ele tem que ser válido e você tem que ter sempre acesso nesse e-mail. Segundo, você tem que colocar uma conta bancária no seu nome, não pode ser uma conta bancária no nome de terceiro. Pai, mãe, tio, avô, marido, mas quando forem confirmar os seus dados, tem que estar lá o seu nome bem bonitinho pra poder fazer o pagamento certinho. Segunda pergunta, Vanessa, dá pra largar o CLT pra trabalhar com os códigos educativos? Não, gente, por favor, pelo amor de Deus, não. Os códigos educativos são só uma renda extra, 100, 200, 300 reais, não é que seja muito dinheiro, não é maluco, né? Mas esses aplicativos que ficam prometendo muito dinheiro aí, é tudo falso. Terceira pergunta que me fazem, Vanessa, por que eu tenho que pagar primeiro pra ter acesso? Vamos lá, o aplicativo não é um programa do governo, então não dá pra dar as coisas de graça, né? Pra ter também um acesso exclusivo, eles não são bonzinhos. Primeiro eles pensam nele, primeiro no lucro deles e depois no nosso. Quarta pergunta, por que você não mostra o aplicativo no vídeo? Tá, porque existe um monte de zé malandro por aí copiando o link. Imagina se eu mostro o aplicativo em si. Cara, eles vão colocar e vão clonar absolutamente tudo que tá lá, né? E aí quando você for botar o seu cartão, eles vão pegar e vão copiar tudo que é seu e te roubar. E já era, porque aí a culpada vai ser a mamãe aqui, né? Quinta pergunta, ai Vanessa, tô com medo de cair em golpe, não vou comprar. Ótimo. Eu não sei se vocês sabem, mas os acessos são limitados, não tem espaço pra todo mundo mesmo. Então assim, se você não quer entrar, tudo bem, sobra mais espaço pra quem tá querendo ganhar um dinheirinho no final do ano. Bom pessoal, é isso, eu respondi as principais perguntas e as dúvidas. Gente, tá, eu já fiz 540 reais só nos primeiros acessos com os códigos lucrativos. A minha mãe, 390, eu peguei menos de 100 reais em cada acesso. Então vale super a pena. Fora que eles dão um suporte super da hora pra gente, né? Então a ceia de fim de ano tá garantida aqui em casa, tá? Se comprar o acesso, volta aqui e fala pro pessoal a sua experiência pra poder o pessoal confirmar mais, tá? Gente, eu vou lá que eu tenho que terminar de fazer o almoço e cuidar dos pequenos. Beijinhos, até a próxima! Tchau, tchau!